Os 34 anos Alguém tem uma pergunta? Essa pessoa, ela quer ouvir comigo? Eu não sei se eu não tinha a pandemia Poder fazer a pergunta E na pandemia, tem pessoas que estão na rua O pessoal da América Latina O pessoal que mexe com a mão dos maias O pessoal tem um espaço que você faz com eles Mas eu já sabia fazer a pergunta Então... Ainda tá precisando de mais Porque tem... Esses são elevados ou até dentro São amigos Mas a gente quer acabar com a planta Tem uma árvore Nós vamos fazer um movimento da árvore Água passeia de um vaso para o outro E não sai o sol E... Tem um maçarino No corpo junto, você faz com uma vida E coloca água dentro do corpo e d'água Então você toca Tem de um maçarino A criança e a igreja O pessoal tem um maçarino A gente quer fazer com a licença A gente quer ter com a licença Ou fazer uma secreção Trabalho com a amiguinha Esse evento Em casa De um caixa Vamos começar o novo dia do final. Vamos começar o final. Um momento mesmo, a pergunta? Muito obrigada, pessoal. Eu queria continuar aqui com o baixo papo. E quem quiser, sentar para comprar. Muito obrigada, Línguez. Estou valendo. O segundo, o outro, o outro. Como se sentar para comprar. O segundo, o outro. Línguez para comprar. O segundo, o outro, o outro. Ele apenas faz parte das ruedas. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL